Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera, somos eu meu piteiro e hoje estamos na série Friends galera, então mete o dedo do like e dá aquele apoio para a gente que é nóis, tá ligado? Hoje a gente vai dar uma volta aqui pelo mapa e vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa para estar tamando, porque a série Friends não está indo para frente, isso é fato, como assim Metralha? Cara, eu não estou conseguindo domesticar nada cara, dá uma olhada aqui ó, esses alossauros, o pessoal falou o seguinte, Metralha, dama um alossauro, como que eu vou tamar sendo que eles estão imbando, tá? Como é que eu vou tamar um alossauro sendo que eles estão imbando? Só que tem um espino ali parrudo cara, lembra? Aqui ó, um espino, vamos ver o level, cara deixa eu recuperar a estamina primeiro né, porque você está ligado né, se a gente não recupera a estamina será que... Caraca, olha só como eu amo esses piteiros quando eles fazem isso, vamos lá, beleza, estou aqui, deixa eu ver o level dele, cadê? Vamos ver o level dele, cadê cara? Está aqui, level 90 cara, vale a pena, a gente não tem nenhum animal carnívoro né galera, então quem sabe? Vamos ver qual é que é de tamar esse bicho? Só que eu tenho que ver aqui, o que é isso cara? Tamou um piteiro, olha onde é que foi sentar o piteiro cara, vem aqui um outro piteiro aqui, parceiro aqui irmão, cara deixa eu cair desse lado, isso Metralha É assim que funciona, vamos tranquilo, deixa eu aumentar o gama aqui né, não vou apertar errado, ah o gama já está no talo cara, vamos lá então, cadê ele? Está lá né? Nossa, deu uma largada violenta agora cara Pegou? Não, pegou, pegou, deu 55 de dano, chega aí espino Cara, espino vem vindo Oi espino 35 de dano velho 35, coisa linda, tamo com 100 flechas cara, eu acho que dá para derrubar, 100 flechas eu acho que dá para deitar ele cara Pegou Pegou? Não Pegou Cara, 55 de dano está sendo muito bom para a gente cara Caraca velho, só no milagre assim galera O pessoal está entrando no server aqui galera, está perguntando o nome cara, eu tenho que ver com o dono do servidor se ele vai liberar a galera geral entrar Vamos ver, Metralha aí, vai vingar essa domesticação ou não Metralha? Como é que vai ser cara? Mano, eu não sei cara, tudo pode acontecer Nessa série Friends, tudo pode acontecer Então mano, mete o dedo no like, apoia a gente aí, isso cara, vem aqui Não, não é para você atacar ninguém mais não velho, tu é louco velho? Para de atacar, nossa cara, eu estou perdendo flecha cara Pegou? Não, não pegou cara Não posso perder flecha desse jeito Não posso perder flecha Caraca velho, para de tremer tudo aí Olha só cara, ele está subindo aqui cara, ele está conseguindo subir cara 35 de dano Vai mano, atira cara, não O que me deixa cabreiro galera, é isso aqui ó Ele para de atirar, dá uma bugadinha de leve Pegou, 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 ótimo Está pegando tiro Cadê cara? Não, volta aqui Espino Eu não vou atirar nele, não, não vou, não vou, porque senão eu vou perder flecha Volta aqui Espino Ei Ah cara, está de brincadeira velho Toda vez é isso cara, isso, volta Eu gosto de você cara Isso, vem que vem Kikano, vem Cara, isso Pegou Coisa linda cara Coisa linda, isso Aí ó, só na babatana Não está dando dano por que cara E só isso que eu quero entender Só isso que eu quero entender, está pegando Está pegando a flecha Está dando, 35 de dano Vai, não, não cai não o servidor Não cai não Pegou, pegou Opa, aí sim Caraca velho, volta Volta Espino Isso Volta, tu é lindo Volta Cadê? Isso, se enterte aí Fica aí Cara, ele deu Ele deu umas bocas Não, não Aí, é eu aqui cara É eu que você tem que me atacar Não é o Aí ó, estou perdendo sua flecha Velho Eu estou só perdendo flecha aqui E aí, como é que nós faz? Não vai brincar de deitar você ou não? Vai deitar Deitar? Cara, eu quero deitar você Não quero passar vergonha nesse vídeo não Eu não quero passar vergonha Isso, fica atacando qualquer coisa aí Finge que você está me atacando Finge que você está atacando qualquer coisa Cara Isso, cara Isso, velho Isso Está dando doble Doble x Doble x Hã? Hã? Está o que? O que está acontecendo aí, cara? Vai, deita Cara, vai, mano Caraca Ixi Quase não Volta aqui Hã? Volta aqui Tu é doido Pegou Ai, velho Eu perdi Eu acho que umas 10 flechas, cara Volta Volta Espino Volta Volta Isso Buga aí, então Vai Será que você quer bugar, então? Isso, cara Está pegando Está ótimo Isso Volta Volta Hã? Tu é Ele é teimoso Ele é igual o Rex, cara Não, não Quando eu digo teimoso É para você voltar, cara Volta aqui, mano Ah, mano Está de brincadeira, velho Ele voltou para a água, mano Que isso, cara E agora, velho Eu vou ou não vou Ele está indo em direção aos alossauros, mano Cara, é sempre isso É sempre isso Último Último vídeo O alossauro Está ligado, mano Olha lá Olha onde ele ficou, cara Olha onde ele ficou, galerinha Galerinha do YouTube Olha onde ele ficou, velho Do lado dos alossauros Como é que eu vou deitar um bicho desse? Como que eu vou fazer qualquer coisa? Chega aí Chega aí, Espino Chega aqui, aqui, ó Vacilão Vai, vai do outro lado Nossa, mano Esse alossauro vai me dar dor de cabeça Eu vou do outro lado, cara Eu vou do outro lado Cadê o Espino? Cadê o Espino? Cadê, galera? É treta ali, ó Galera, o pessoal falou que no último vídeo Eu passei pelo Rex por várias vezes, cara Agora o Espino eu não vou perder, não, cara Cadê o Espino, velho? Sumiu de novo Sumiu caramba, velho Eu vou entrar dentro d'água Aí eu vou e perco meus bichos Quer ver? É assim que funciona Cadê o Espino, cara? Não brinca comigo, não, velho Cadê? O Espino sumiu, velho É assim que funciona A gente tem Alguns bichos pra tomar O Espino some Ah lá, 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 lá Ah lá, uh Tô ali Tô ali, ó Bugado Eu preciso de um lugar alto Como eu não tenho lugar alto Vai aqui mesmo Vem, Espino Não vai vir, não? Ele tá ali, cara Só que eu vou tomar ele perto dos alossauros É isso? É isso mesmo? É isso, cara Que vai ser? Eu atiro uma E olho pro lado, galera Pra ver se os alossauros Tão vindo, cara Que ali vai ser arriscado Ele tá correndo, cara Se ele tá correndo Quer dizer que ele vai deitar Vai deitar, vai deitar, vai deitar Só que o jeito que o server tá, galera Aqui Olha onde é que tá os alossauros, velho Os alossauros tá ali do lado, cara Parece que o bagulho é hardcore O bagulho tá no hardcore Vamos lá, galera Vamos lá, galera Aqui eu vou ter visão de tudo, né? Ó, tem visão dele Do Espino Caralho Vamos lá Sai Sai Pega Vaza Caramba, velho Tem um Quetzal em cima da gente, cara Aí, ó Olha onde é que tá o Espino, velho O Espino tá que tá cagando de medo já, cara Porque ele tá deitando, cara E agora? Vamos lá, galera Nossa, errei a flecha, cartão Com medo que eu tô daqueles alossauros, cara Deitou, deitou Deitou, galera Deitou Agora, o que que eu faço, galera? Eu vou chamar esses alossauros Pra cima de mim, tá ligado? Enquanto isso, a fome do bichinho vai caindo lá de boa Chega aí, alossauro Oi, alossauro Chega aqui Vem aqui, ó Junto comigo Vocês tão me vendo? Aqui, ó Vem aqui, ó Carne fresca Oi Carne fresca, ó Vem carne fresca, cara Vem aqui, ó Tão vindo Isso É isso aí que eu quero de vocês, cara Só quero que vocês venham atrás de mim Isso Bate aí na tartaruga Bate onde é que vocês quiserem Porque agora, galera Agora vai ser complicado Eu preciso pegar carne pra aquele espino Então Vamos lá Vamos pegar carne agora Deixa eu Dar uma olhada aqui Deixa eu pegar a bolhadeira Fui esperto, galera Tô sem a bolhadeira Não vou nem na prime, cara Vou na carne normal 90 Level 90 Não vai dar pra me pegar Pronto Já peguei aqui Agora é só bater no bichinho Vamos Vamos matar ele Pra gente pegar carne, cara Eu preciso de carne Acho que cento e poucas carnes dá, né Duzentas e vinte carnes Eu acho que dá, né Vamos lá Galera Não vai ser um gameplay em vão, galera Vai ser um gameplay onde eu conseguir Tomar Não cai não Não cai do server também não, né Metralha Caraca Esses Esses alossauros aí Vamos lá Vamos devagarzinho aqui do lado deles Vamos chamar a atenção deles, ó Ó, carne fresca, cara Carne fresca, vem cá Oi, carne fresca Aqui, ó Oi, alossauros Aqui, ó Chega aí Vocês não querem carninha, não? Vem cá Chega aí, caras Aqui, ó Ó eu aqui, cara Cadê? Vocês estão vindo? Estão vindo, cara Aí Ixi, já era Tacou o bronto aí Deixa quieto Agora vamos voltar Poxa, que isso, cara? Onde eu tô tomando dano, cara? Tomei dano de alguma coisa aqui, galera Mas Deve ser alguém com Com Porque hoje, galera Infelizmente Eu até esqueci de avisar, galera Hoje é PVP, cara Hoje é PVP Posso ser que a galera Aí já tá começando Me atacar aqui, cara E agora? Se alguém me atacar aqui Eu tô na roça Mas tudo bem Vamos lá Vamos colocar a carne aqui, galera Vamos colocar uma carne aqui Vamos ver quanto tempo vai demorar Posso ser que eu perco o piteiro Posso ser que eu perco a tudo Olha lá, galera Tamo Tamo na boa aqui, cara Tamo tentando tá na boa, né? Caraca, velho E agora? Eu tô que tô tenso aqui Eu tomei tiro ali, cara Eu tomei tiro ali Foi tiro de sentry, cara Porque Vamos ver como é que o piteiro tá Ah, não tomou tanto level, não, cara Tomou tanto dano, não Espero que ninguém venha me encher o saco aqui, cara Eu tô meio apavorado aqui Você acha que não? Metralha Ah, a metralha é daqui, ó Cara, é Ah lá, vai, mano Come logo esses negócios aí, velho Eu só quero que você Domesticação 80%, cara 89% a domesticação Vou fazer o seguinte, galera Como ele tá domesticando aí bem sossegadinho Eu vou levar os itens lá pra base Se eu perder, eu só perco o piteiro Level baixo e os itens, cara E os itens eu não perco Vou levar pra base Pra mim ficar mais tranquilo Não quero ter problema de perder meus itens Espero que ninguém chegue lá e mate o bicho, né Também, tem essa também, né O pessoal ir lá e matar meus bichos Espero que ninguém venha aqui Bater na minha base Vamos lá Vamos dar continuidade aqui Deixa eu colocar aqui os itens, cara Deixa eu ver o que que tem aqui dentro do piteiro Dentro do piteiro não tem nada, cara Não tem nem carne Eu vou ter que pôr a carne nele, cara Vamos lá Eu pego lá no coisa, vamos lá Vamos levar aqui Eu acho que eu vou colocar nos bichos Não, não vou colocar nos bichos aqui fora, não Porque senão vai dar BO, cara Vai dar BO Deixa eu fazer o seguinte Eu vou colocar as flechas Que normalmente eu sempre perco Como eu não vou usar flecha Vou colocar aqui Vou colocar aqui Cara, não dá pra pôr Ah, vamos pôr aqui, então Vamos dar um transfer Caraca, velho Vamos Ah, vou jogar isso aqui Jogar isso aqui Deixa eu ver o que eu vou jogar mais aqui pra caber Aqui, 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 aqui Vamos jogando, galera Vamos Agora eu dou um transfer e itens aqui Beleza, cara Agora eu só tô com isso aqui, ó Que é o suficiente pra gente estar lá Vamos lá Porque agora eu posso ficar perto Lá sem dor de cabeça, galera E lembrando, galera Que o Tio Metal conseguiu fazer alguma coisa aqui, cara A gente conseguiu progresso Mais ou menos aqui, então Mano Depois desse progresso aqui Eu tô contente, cara Tô muito contente Por a gente ter conseguido deitar o O Espino Aí eu chego lá O Espino morreu, cara Vamos lá Os Alossauro Vamos lá ver Tá aqui, galera Tá aqui na boa Na lagoa Tá quase, cara Tá quase Deixa eu pegar umas carnes aqui Pra pôr no piteiro Porque senão o piteiro vai morrer também, né E eu não quero perder o piteiro Bom, ok Eu tô com bastante Narco Berry aqui Dá pra mim depois pôr nele aqui tudo E deixar nele aí Deixa eu ver aqui Vai piteiro Come um golinho aí Que você tá com fome, cara Seu mal é fome, velho Deixa eu aumentar o dano dele agora Que eu quero deixar ele com o dano parrudo Vamos lá, galera Vou dar um transferial aqui Vamos lá Pronto Agora eu tô sossegado Galera, vai demorar, hein Vai demorar, hein Caraca Olha lá, mano Ah, consegui, velho Deixa eu ver aqui A cela dele pra ver também Pra gente já fazer a cela dele, né Espino Vamos lá Cadê Eu acho que é assim, galera Deixa eu ver aqui É isso aí Ixi Tem que fazer na mesa de ferreiro, cara Depois a gente vê lá, então Deixa eu ver aqui Ah, eu vou dar uns remote use aqui Só pra ele Só pra subir o torpor dele Vou deixar o torpor dele subir bem Eu também não tô afim de Saber da domesticação dele Se vai dar 100% ou não Porque não tem como, galera Na carne é difícil Na carne é complicado Se eu tivesse algumas prime Seria mais fácil Mas como que eu vou conseguir prime aqui, cara Tá complicado até de conseguir carne normal Vamos lá Vamos subir lá Eu já vou ver o que que precisa Pra gente fazer a narcoberry, cara Deixa eu ver É, pra tá subindo ali Vamos lá, galera Eu vou pegar também Aproveitar e pegar um pouquinho de frutinha Pra mim comer, cara Senão eu vou acabar morrendo aqui no meio Mas Corte no vídeo aí Daqui a pouco Galera, voltei aqui Vocês podem ver O que que aconteceu, cara Eu tava jogando De repente eu caí do server E morri pra uma mega piranha É Basicamente é o que acontece, cara É o que acontece Quando eu estou jogando O Ark Que isso? Tá de brincadeira Que bugou Ah, tá Pensei que ia ficar em terceira pessoa Vamos lá Que eu preciso pegar Algumas coisas, cara Eu caí do servidor Tô tentando entrar Não sei nem se eu consegui Tamar o espino O que que aconteceu Meu piteiro tá ali Morri pra uma mega piranha, cara Tá de brincadeira comigo, velho Vamos lá ver Meu loot não tá aqui não, cara Vem aqui Vem aqui, mega piranha Ó, cara Alguém mandou tu entrar Pra dentro do bagulho Alguém mandou tu entrar Tem que ser devagarzinho, cara Vamos pegar isso aqui Vamos pegar peixe, cara Vamos matar Que eu preciso pegar Vai, mano Para de bugar aí, vai Isso Olha só que coisa linda Eu só coloco pra ir devagarzinho Ele vai no meio da água Essa ave do terror, cara Caraca, velho Que que é isso? Caramba, velho Que isso? Olha só Ah, tá Que eu vou conseguir pegar Pérola ali, galera Preciso só de três pérola Mas os bichos Vem que vem babando aqui Por exemplo Eu entro aqui Chega aí Chega aí, peixinho Chega aí, cara Caraca, velho Nem vou tentar Meu piteiro tá ali Vou pegar o piteiro E vou ir lá pegar as coisas Que eu tenho que pegar lá E vamos ver se eu consigo Fazer alguma coisa, cara Porque olha Foi tenso Ah, isso Dá uma bela De uma segurada aí Cara, eu vou deixar ele aqui Vou lá pegar o piteiro E vamos ver o piteiro E vamos ver se já Vagabundo, cara Vamos lá, galera Vamos ver se a gente consegue Ah, mano Tomara que o espino esteja lá, cara Não Tá, velho Ah, tá lá Tá lá Tá lá Uh, galera Tomo salvo, galera Tá ali Isso foi importante Por isso que eu fui esperto, galera Eu coloquei meus itens Nossa, cara Que odiação foi essa Por isso que eu coloquei meus itens, né Lá na base, galera Pra não ter problema Não ter dor de cabeça, cara Vamos ver aqui como é que tá Cara, mais uma carninha já era Mais uma carninha Não vou nem dar remote use aqui Vou ver se eu consigo pegar a pérola aqui, ó Aqui embaixo, cara Sai daí, piteiro Sai, cara Se morrer aí Mano, eu tô muito, muito, muito Que isso, cara Que susto, velho Que é o seguinte, galera Como tá PVP o bagulho, cara Tem algum bicho aqui? Alguma piranha? Alguma coisa? Tem pérola? Eu quero uma pérola Só algumas pérolas, só, cara Será que não tem? Não tem, cara Não tem Vamos Levantou? Levantou? Levantou, Joe E agora, cara Pra nós passar por aqueles Alossauros, cara Se eu tivesse pérola Deixa eu aqui, ó Parar todos Vamos ver se eu consigo pérola, galera Só pra mim fazer A cela dele Vamos ver Porque se eu fizer a cela Eu consigo matar aqueles bichos ali, cara Eu acho, né Eu acho, né Não podemos ter tanta certeza assim, cara Vamos lá Deixa eu ver aqui Opa Vamos lá Deixa eu ver Tem alguma pérola aqui na beirada, cara Esses peixes aqui Eles vêm e matam, cara Só de eu entrar aqui Eles já vêm que vêm babando, cara Dá nem nega Cara, eu não vou pegar pérola, não Eu vou me arriscar em outro esquema aqui Tem... Olha lá Tem pérola ali que dá pra me pegar, cara E aí Como é que eu pego essas pérolas ali? Aqui, ó, cara Aqui, ó É só eu descer ali, ó Pérola ali, ó Tá pérola ali, cara Deixa eu pegar essas pérolas, peixinho Olha só, cara O salmão dente de sabre, cara Esse salmão aqui Eu entrar dentro da água Ele me mata, cara Ô, meu Deus do céu, cara E agora? E agora? Eu acho que vai ficar por aqui, cara Eu não vou me arriscar, não Vamos tentar chamar o nosso espino Atravessando o lago Depois a gente vem pelo outro lado, né, galera? Dá pra fazer isso, não dá? Não dá pra fazer isso? Vamos fazer isso Vamos atravessar do outro lado Trazer o espino aqui na boa Depois a gente faz a cela dele Porque, tá ligado? Tem muito, muito salmão dente de sabre ali Que pode matar a gente rapidinho, cara E não tem só ali pra tá pegando o pérola Tem outros lugares também Então vamos lá Chamar ele aqui Siga-me um Tá seguindo? Tá seguindo, não Tá seguindo Agora ele vem Vamos lá, tio Vem Vem com o tio metralho Aqui, ó Isso Vem aqui comigo Eu gosto de você Você vai atravessar aqui na boa Isso Vamos levar ele na manha, galera Vamos levar ele na maciota Sem pressa Cadê? Tá aqui? Tá aqui, galera Aí, ó Vamos lá levar pra base Vamos suave Vamos ver se ele corre rápido Corre rápido O que aconteceu, cara? Contigo? Aqui, ó Tinha o metralho aqui, cara Isso aí Sobe aí, cara Isso Vamos lá Vamos devagarzinho Sem pressa Vamos levar ele pra base Deixa eu ver aqui se ele tá vindo Tá vindo? Tá vindo Show de bola Vamos lá Vem cá Vem cá, tio Eu precisaria só de cinco pérolas Mas já que eu não tenho fazer o que, né, cara Então a gente vai ter que andar com ele aí Por aí Então, galera Aquele likezinho maroto Aquele favorito Se inscreve no canal de metralha Domamos um espino, cara Nisso foi importante, velho Só se eu colocar ele no agressivo, cara E fazer ele entrar dentro da água E fazer um regaço aí, cara Será? Mas deixa quieto, cara Eu não vou arriscar, não Não vou arriscar, não Entrou, né, cara? Beleza Entrou, tá de bom tamanho Entrou, tá de bom tamanho Aqui, tio Aê Isso Deixa eu parar todos Parou Deixa eu fechar a base E vamos que vamos Damamos o espino, cara Level 90 aí O espino Level parrudo Like, favorito Se inscreve no canal de metralha Tamo junto É nóis Valeu, metralha gamer Com mais um vídeo pra vocês E é nóis